Nos treinos livres dessa sexta-feira, a Mercedes trouxe uma nova asa dianteira atualizada, que foi testada apenas no carro de George Russell. E imediatamente essa asa chamou a atenção das outras equipes no paddock e também da direção de provas. O motivo é que a última placa dessa asa é ligada por cinco estabilizadores. E esses estabilizadores, na verdade, têm um efeito semelhante às aletas dos carros da temporada anterior. Que é direcionar o ar. E é aí que a FIA viu o problema, já que esse tipo de mecanismo é proibido nos novos carros. Principalmente se conduzir o ar para o exterior do carro, que pode criar turbulência e atrapalhar os carros que vêm atrás. Que é o que aparentemente essas aletas da asa dianteira da Mercedes fazem. De acordo com o automotor Undisport, a ideia da Mercedes é que essas aletas melhorassem o fluxo de ar para os dutos de freio. E diminuíssem a pressão aerodinâmica da asa. E o projeto, inclusive, foi enviado para a FIA e aprovado antes da construção. Mas agora foi considerado ilegal. E a Mercedes precisará fazer modificações para poder usar a nova asa no GP do México. E assim, a Mercedes não poderá usar essa asa atualizada no final de semana do GP dos Estados Unidos. E pra variar, a FIA fazendo atrapalhadas novamente, hein? Aprova, depois desaprova. Então me fala aí, acha que a Mercedes tentou burlar os regulamentos da FIA? Ou não foi proposital?